É isso aí pessoal, estamos aqui na localidade de Riachã, hoje a grande final do Campeonato Feminino. Estamos aqui com as duas equipes, Resenha e Império Futebol Clube. Estamos aqui com o canal Open Mobile 2.0, para a gente estar passando para vocês essa grande final, onde tem essas duas equipes aí, uma representando a cidade de Tanque do Piauí, e a outra aqui de Barra da Alcântara, o Resenha e o Império de Tanque do Piauí. Vamos lá para as escalações das duas equipes aí, a Resenha vem com a goleira Taline, Mariane, Roane, Freiser, Vitória, Dani, Raiane, Sibeli, Maria Clara, Maciele, Gabi e Tininha. A bola já está rolando, a gente está passando as escalações aí das equipes, a equipe do Império vem aí com a goleira Leni, Leninha, Isabelle, Raimunda, Paula, Claudiana, Nayara, Suinara, Jais, Alexandra e Júnia. Essas são aí as escalações das duas equipes aí, e a bola já está rolando aí com a bola, a equipe do Império. Estamos aqui na localidade de Riachão, né, hoje uma grande festa daqui a pouquinho aí, para confraternizar aí essa grande final, daqui a pouquinho tem churrasco para a galera, né, tem festa, tem março bispo, e nós estamos aqui, estamos aqui com o meu parceiro Gedenilson, né, ele que é aqui da academia, proprietário da Academia Vianadine, com certeza várias meninas aqui, algumas meninas já treinam na sua academia, Gedenilson, um grande jogo. Com certeza, Jean Grande, duas equipes bem qualificadas, fazendo just a fazer essa grande final. É isso aí, o árbitro é o Railson, o Railson da localidade Vajota, né, Railson aí comandando aí, e tem falta, tem falta para a equipe do Império, vamos lá, com a bola, a Claudiana, pega bem na bola, bola travada, ali na frente, chega a Vitória, ali com a bola, tentando a Rowani, a bola não passa, Rowani perde, dá o chute de longe, bola arrematada, chega até a Vitória, tira de qualquer jeito aí, sem brincadeira, e é escanteio aí para a equipe do Resenha, chegando a Isabela, jogando para fora, é escanteio para a equipe do Resenha. A jogadora Dani está aí para bater o escanteio, aqui do lado direito da gente aqui, tem aqui a torcida da equipe do Resenha, né, a galera está chegando aí, muita gente chegando, escanteio para a equipe do Resenha. Dani, bola fechada, a goleirana Lange, tem rapidez aí, é rápida, aí a Maria Clara, a bola bate na Rowani, e é com ela, está ali, tem espaço, até está o chute, Vitória. Chega a zagueirona ali, sem brincadeira, joga para fora, arremesso lateral, daqui a pouco a gente vai chamar novamente ele, GD News, ele que é proprietário aqui da Academia Viena Dini, né, prepara aí as garotas, né, os garotos também para o futebol. O futebol que está chegando aí, em breve, o campeonato municipal aqui da nossa cidade, e a galera que não frequenta aí da Academia Viena Dini, Barra da Alcântara, é só procurar aí meu parceiro GD News, né, Academia Viena Dini aqui na cidade. Lateral para a equipe do Resenha. Resenha já pressionando no começo. Bola fechada, a bola passa aí na Rowani, a bola bate aí e vai para fora, apenas tiro de meta aí para a equipe do Império. Campeonato aí da localidade de Aixão. Tem a organização do nosso amigo Daya, né, o Daya que está aí organizando o campeonato feminino aqui na localidade de Aixão. Domínio errado da CL. Bola fechada, está livre, tem espaço. É, chutou aí, sem rumo a suinara, e joga para fora, reclama ali da bola, né, GD News? É aquela bola que a centroavante reclama. Com certeza, GD. A meia não entendeu a jogada, não fez a leitura da jogada, e acabou se precipitando. É isso aí, meu parceiro, GD News. Olha o futebol feminino aqui no município de Barra da Alcântara. Legal, zagueirona ali. Olha o domínio de bola. É da equipe do Império, vai para cima. Era dúvida do chuto de longe. Tira-se ela em cima da linha, tinha direção. GD News, tinha direção, né, pai? Com certeza, GD, com certeza. Mas a Marcele estava bem atento ali, e fez essa defesa. Começando forte aí, as duas equipes começando forte, né? E aí escanteio para a equipe aí, do Império Futebol Clube, que é de tanque do Piauí, né? Vários amigos também de tanque do Piauí hoje aqui, representando. Pegar essa zagueirona ali, sem brincadeira. A One. Também de bola, resenha, vai para cima. Chega a vitória. É, a bola bate aí no rosto da jogadora aí da equipe do Império. A Paula, né, sai aí, e apenas tiro de meta aí para a equipe do Resenha. Bem móvel 2.0 hoje na comunidade Riachão, né? Lembrando que a equipe do Resenha está aí com o uniforme preto. Bola de longe. O uniforme preto e a equipe do Império é com o uniforme aí azul, ou melhor, branco e rosa, né? Está aí com o uniforme aí, representando a equipe do Império de tanque do Piauí. Roane. Tocando a bola, Maria Clara. Sibeli, vai para cima dela. É, tentou o chute aí, devolveu aí para a goleira Lani. Roane. Novamente o domínio de bola aí para a equipe do Resenha. Vitória. Toca errado. Ciel. Rayane, está livre, tem espaço. Diz que tem gol dela hoje. Vamos lá, vai tentar o chute. É, muito forte, a bola sai sem direção. E apenas remesso lateral. Gerenilson, um jogo aí entre as duas equipes aí. Parece aí no começo, é igual, né? Até no começo agora está igual as equipes. Com certeza, Geren. As duas equipes estão tentando se acertar aí, mas não conseguiram ainda encaixar ainda um toque de bola ainda que seja mais preciso para finalizar em direção ao gol. É isso aí. É isso aí, meu parceiro G Denilson. Bola sai. E arremesso lateral. Bola bate na Sibeli e sai. E arremesso lateral para a equipe do Império. A galera que está chegando agora, estamos aqui na localidade Riachão. Arremesso lateral para a equipe do Resenha. Juizão André para a equipe do Resenha. Já cobrado. Sibeli, vai para cima dela. Vai tocar mais atrás. Dani. Graciele. Vai tocando a bola Resenha. Tenta o chute. A bicuda de longe. Não domina a bola, Ruani. Perde a bola. Mas já recupera para a equipe do Resenha. Sibeli, Ruani está pedindo. Está livre, tem espaço. Vai tentar o chute de longe. A bola desvia aí na Raimunda e sai. É escanteio para a equipe do Resenha. A Dani disse. Essa é minha. A Dani, ela que é de a cidade de Ipiranga. O que me chama a atenção é várias atletas aí de outras cidades. Com certeza, Jean Guedes. O nível do futebol feminino, principalmente aqui na nossa região, está bem evoluído. Atletas bastante experientes, bem rodadas já, bem conhecidas aqui da gente. E isso faz com que elevem ainda mais o nível do campeonato. É isso aí. Arremesso lateral aí para a equipe do Império Futebol Clube. A gente observa aí, GD News, várias atletas de outras cidades participando. Não importa o campeonato, não importa a distância, mas elas estão vindo aí mesmo para participar aí das competições. É uma lateral novamente ali. Gianna Rohani para a equipe do Império. Paula, já cobrado. Já cobrado lateral. Bola desviada para trás. A Marciela vai ter que se virar ali atrás. Joga para fora. Arremesso lateral. Pressionado aí pela atleta Suinara. E arremesso lateral. Arremesso lateral. Claudiana. Já cobrado. Dani. A bola desvia na Dani. Agora escanteio. Descanteio aí para a equipe do Império. Descanteio já cobrado. Novamente ela. Ciel. Tirando mais um ali atrás. Claudiana. Bola fechada. É uma bola perigosa aí. Mas sai apenas tiro de meta. Tiro de meta. Tiro de meta cobrado pela Dani. Sibeli. Sibeli tocando aí na Maria Clara. Tenta aí, Rohani. A bola não passa. Toca errado. Chega a zagueirona. Se é brincadeira. Leninha joga para fora. E arremesso lateral. Arremesso lateral para a equipe do Resenha. Sibeli. Sibeli. Já cobrado. Procura na vitória. Bola desviada. É. A bola bate no braço ali. Bateu no braço da vitória, né? É o juizão atento aí. E marca aí. Bola na mão da jogadora Sibeli. Bora lá. Tiro de meta para a equipe do Império. É um desfoque grande, viu, Jodanias? É um desfoque grande. Sibeli. Chega travando aqui atrás. A Claudiana joga para fora. Arremesso lateral. lateral. Temos arremesso lateral. Arremesso lateral já cobrado. Claudiana. Vai para cima dela. É rápido. Bate forte. Bola cruzada. É. Chega a goleirana ali. Ataline. E já desvia. Bola tocada. Bola tocada. Zagueirona ali. Sem brincadeira. Chega até Dani. Vitória. Tenta o lance. Bola cruzada. A One. É. Fez a falta ali. O juizão em cima do lance. E já pede desculpa ali. A jogadora Raimunda. E tem falta aí para a equipe do Resenha. Tem falta para a equipe do Resenha, Dani. Pega bem na bola, Dani, viu? A goleirana diz que é duas. Autoreza o árbitro. Dani. Bola fechada. Bola na trave. Pega bem na bola, Dani. A bola bate na trave. Pega a vitória. Dá no chutão para frente. Chega até Dani. Toca mais atrás. Marciele. Está chamando para jogar. Marciele. Dentro do drible ali. Taline está livre ali. E tem pressa. Tem pressa. A goleirana Taline. Valdiana. Pega mal na bola. Maria Clara. Contra-ataque perigoso. Vai tentar o chute. De longe. E a bola sai. E apenas tiro de meta. Para você que está chegando agora aqui no canal Paymobile 2.0. Estamos aqui na localidade de Aixão. Campeonato feminino. Aqui do nosso amigo Dailton. Hoje a grande final. Entre as equipes Resenha, de Barra da Alcântara e Império. De tanque do Piauí. Raoane. Maré Clara. Chega até Vitória. Para Maré Clara. Raoane. Perde a bola. É. Tocou para ninguém. Gê Danilson. É aquela coisa. O campo é pequeno. Mas até agora sim. Tem jogadores ainda que não entraram no jogo. Com certeza já. Não sei se é o nervosismo assim. Por se tratar de uma final. A gente vê que tem bastante jogador. A gente sabe da qualidade dela. Só que não demonstraram ainda durante a partida. É. Às vezes. É. Pega muito. A final. Porque a final não é igual a qualquer jogo. Vale título. E todo mundo quer ser campeão. Vai para cima dela. Vitória. Bola cruzada. Vai goleirona. Dá o tatozinho. Pede a falta. A Juizão manda seguir o jogo. Pega, Raoane. Pega travando ali atrás. É. Jogo pegado, Gê Danilson. A gente tem que falar também que essa equipe do Império tem uma jogadora que é forte. Inclusive essa Claudiana aí. Ela que é irmã do Peba. Joga bem para caramba ela. Viu? Com certeza. E tem ela. Tem a Suinara. São jogadoras com bastante explosão. Tem bastante vigor físico. E joga com muita raça. Muita vontade. É isso aí, Gê Danilson. Estamos aqui hoje com a participação do meu amigo Gê Danilson. Nos comentários. Escanteio já cobrado. Raoane. A torcida aqui fora. Ansiosa. Melugô. Bola fechada. Claudiana. Um toquezinho ali. Ela tentou dominar a bola. E a bola sai. E apenas tiro de merda. Começar com o Gê Danilson. A gente falava agora há pouco, né? A respeito aí da equipe. Acho que já entrou no jogo. A equipe está um pouquinho melhor. A equipe de Império. A gente observa que elas estão mais focadas. Estão dominando mais a bola. É, Gê Danilson. Agora elas estão chegando com mais frequência. Embora o Rezinha tenha levado a bola na trave. Mas está chegando mais vezes. É isso aí. Dani. Ali atrás a Dani. Xerifona. Zagiruna. Detando a Maria Clara. A bola não chega até ela. É o domínio de bola da equipe. Pega bem na bola. Se deixar chutar é perigo. O chute. Claudiana. De longe. A linha aí. Fazendo a defesa. Chega Dani. Maria Clara. Faz o domínio. Vai para cima dela. Faz o corte. É. Gê Danilson, a cara é sua aí. A bola sai. Dá aquela matadazinha aí. Arremesso lateral para a equipe do Rezinha. Maria Clara. Faz o corte. Vitória. Tenta o chute. Tocou errado aí. Chega forte a Nayara. Marcação da Raiane. Da Raiane. Faz o drible ali atrás. A Nayara. É. Cometeu a falta. Já pediu desculpa ali. É. Fez a falta a Raiane. Queria um cartãozinho amarelo. Mas o árbitro ali. Optou por dar a falta. Né. Dá a falta aí para o atleta aí. A Nayara. A número três aí. Da equipe do Império. Futebol Clube. A galera chegando aí. Né. Galera chegando aí da região. Para curtir essa grande final. Daqui a pouquinho lembrando que tem festa aí para a galera. Né. Tem churrasco. Né. Na localidade Riachão. Município de Barra da Alcântara. Piauí. Nosso canal Paymob 2.0 está aqui. Existindo tudo. Para a galera que está aí no meio do mundo aí. Confira aí. Né. O que vai acontecer aqui hoje. Na localidade Riachão. Temos aí o apoio total aqui do meu parceiro GD News. Hoje está aqui comigo. Com o Jean Guedes. Fazendo aí essa final. Mais um remesso lateral aí. Para a equipe do Império. Lateral já cobrado. Suinara. Tenta o drible. Suinara. Vai tentar o chute. De longe. Chute perigoso. Chute perigoso da Suinara. Pegou de esquerda. A goleira está ali. Reclama ali. Que queria. Que é mais pegada. Que é mais pegada. Faz o corte aí. Jauane. Bola travada. Vale título. Maria Clara. Chama para jogar. Toca mais atrás. Maciele. Laca para a Sibeli. É a bola muito forte. E sai. GD News. Chute firma aí da Suinara. Observamos aí de esquerda. Chute perigoso. Com certeza Jean. Ela chuta bem. E principalmente nesse chute de longa distância. Se achar espaço. Ela bate para o gol. É isso aí. Arremesso lateral. Já cobrado. Toca mais atrás. A zagueirona sem brincadeira. Vai para cima. A bola passa. Chute perigoso. Sibeli. Maciele tem que tirar de qualquer jeito. GD News. Pressão. Pressão. A gente abriu a pressão aí da equipe do Império. Com certeza Jean. Mas a jogadora Maciele está suportando bem ali o trio de ataque da equipe do Império. É uma jogadora também que tem bastante preparo físico. Muita raça. Muita vontade. É isso aí. Já cobrado. Você vê quem entrou aí. A atleta Mariane aí. Atleta número 4 da equipe do Resenha. Futebol Clube. Dani. Rapidinho. Maria Clara. Me parece Jean Daniel. A gente observa que parece que o time do Resenha está um pouco recuado. Um pouco recuado. E precisa da atleta em frente. Para poder buscar o gol. Agora vamos aguardar ver qual vai ser a estratégia. Porque a jogadora que estava fazendo o papel de pivô lá era a Rayane. Aí tive uma substituição aí com a Mariane. Vamos ver como é que ela vai se comportar agora. No decorrer da partida. Essa é a mudança aí. Aí o GD News. Nos análises aí. O que está acontecendo aí. Nesse jogo. Nessa final. Entre Resenha e Império. Futebol feminino. E o Premio Molo 2.0 registrando tudo para você. A zagueirão nadando, mas chutou para frente ali. Buscando o Suinara. Está livre. Tem espaço. A equipe do Império vai para cima. Se descer a chuta é perigoso. Suinara. Bate bem de esquerda. Marcação forte. Faz o drible. Dá o chute. GD News. Chamando o GD News mais uma vez. Prepara o físico dela, GD News. Bate bem. Pega bem na bola. Como eu falei anteriormente, GD. Ela é uma jogadora muito perigosa. Se continuar dando esses espaços aí. Ela vai levar bastante perigo ao gol. Escanteio. Tem escanteio para a equipe do Império. Laudiana. Esse que já tem o Jacobado muito fechado. E a bola sai. Até agora 0x0 o jogo. Até agora você que está acompanhando aí. Futebol feminino aqui. Futebol amador feminino aqui no município de Barra da Alcântara. 0x0 o jogo. 0x0 o Resenha e Império. Tem um tiro de meta aí da atleta Dani. A Dani que é aí de Ipiranga. Reforça aí da equipe do Resenha. Laudiana. A bola vai sair. É. A Júlia não... Não quis pegar essa bola e sai. Acho que vai ser escanteio aí para a equipe do Resenha. Já tem mudança. Vai ter nova mudança ali. Na equipe do Império. Voltando a atleta Raimunda. Tem escanteio. Escanteio. Já cobrado. Bola desvia na goleira. Bate na cabeça. Suinara. Mariane. Bota para correr. Suinara. Vai fazer o corte. Bola fechada. Está livre. Tem espaço. Olha o perigo. Olha o chute. Gerenilson. Uma bola. Da Nayar. Uma bola que se fosse. Tivesse pegado um pouquinho baixo. Tinha direção. Com certeza. Levou bastante perigo agora. Mais uma vez. A equipe do Império. É isso aí. A equipe do Império aí. Pressionando aí. A equipe do Resenha. Temos tiro de meta aí. Aproveitar a gente fala aí dos... Galera que está sempre acompanhando a gente aí. Pelo canal Peimodo 2.0. Está sempre apoiando aí. Já a gente vai falar. Contra-ataque novo da equipe do Império. Maria Clara. Hawane. Tentou chute de longe. Laudiana. Suinara. A marcação forte da equipe. Bora, bora, bora. Da equipe do Império. Raimunda. Ela. Tenta a virada de jogo ali. A bola sai. E arremesso lateral. Aproveitar a gente fala aqui da... Da Gepiso de Valença Piauí. Está sempre aí. Nos apoiando aí no canal Peimodo 2.0. Lógipiso de Valença Piauí. A gente fala também da Casa Bemelão. Em Valença. Alô. Meu parceiro Ideos Bemelão. Em Valença do Piauí. Fala também da Grande Rede Telecom. E fala também da Glaucia Sanete Telecom. Embarra da Alcântara Piauí. E também. Quem está com a gente também é a LG Odonto. Doutora Luana Galvão. LG Odonto. E Academia Vena Din. Meu parceiro G Denilson. C.L. Briga boa. L.A. Claudiana. Mariane. Maria Clara. Ruane. Bola fechada. Marciele. Quirei um toquezinho ali. Isso. Marciele. Marciele. Bora. Faz o drible. Cielo. Chute. É a Marciele agora. Deu uma pancada aí. Tivemos uma mudança aí. A Cielo agora foi para frente. E a Mariane voltou para o lateral. Pois é, Jean Guedes. Ela estava na defensiva. Agora foi lá para fazer o papel da Raiane lá na frente. Como eu falei para você, ela tem bastante força física. Deu para perceber aí nessa bela finalização. Isso, G Denilson. Muito bem colocado aí. A Cielo já está um pouquinho cansada. Já se abaixa ali. Que é forte, né? Já está um pouco cansada ali. Futebol forte aí das duas equipes. Futebol forte. E arremesso lateral. Vai jogar lá no chuveiro. Arremesso lateral. Já cobrado. Lá no chuveiro. Chega a Zagueirona ali. Sem brincadeira. Nayara. Tira de cabeça. Vitória. Faz o corte. Vai tentar o chute. De longe. Aí a bola passa. Chute de longe. Apenas tiro de meta. E no meio da LG Odonto. LG Odonto em Barra da Alcântara. Doutora Luana Galvão. Estamos aqui na localidade de Riachão. Futebol feminino. Resenha. Império. Estamos aí já com 25 minutos de jogo, né? 25 minutos de jogo. Primeiro tempo. Até agora, 0x0 o jogo. Domínio de bola da equipe do Império. Aí muda. Vai tentar o chute. Chega travando ali. Falta, né? Chegou com o pé aí. Pé alto. É, o juizão viu aí. E marca falta, né? O Raios marcou aí. O árbitro marcou aí. Falta para a equipe do Império. Bora no pé. Bora faltar aí, ó. Bora, Vitória. Ei, Vitória. Fica só aí, ó. Tu tem que ajudar a marcar a bola. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Tem que ficar aqui, ó. Marcando aqui. Fica no meio só atrás, ó. Tá vendo? Tem três. Ó. Marcar, marcar. Tá errada a número três. Tem que ficar no pé dela aqui, ó. Aqui, ó. Maria. Olha só três aí, Maria. É uma falta perigosa. Pronto, pronto. A falta perigosa aí. Cura. Da equipe do Império. Falta perigosa. Boa. É, ela tocou praticamente para ninguém, né? Bola bate. Fraquinha, fraquinha e sai. Joga para fora aí. E arremesso lateral. Gente, a dona não é nossa, não. Bora para cima. Aí bate um lateral rápido e pega todo mundo. Aí bate duas, saco lá. Basta o lateral já cobrado. A Dani. Contra-ataque perigoso da Dani. O chute. Dani. Sai lá de trás e dá o chutão. A jogadora, Dani. Segura, segura. É Dani que chegou aí com pressão. Explosão aí. Chamar aqui meu parceiro Gê Danilson. Fazer mais um análise. Gê Danilson, mais um análise aí. É dessa partida aí das duas equipes. Agora, Gê, a gente percebeu que deu uma caída no ritmo, né? Por conta, não sei se é da temperatura, mas... Agora tá... Os dois times estão demonstrando um pouco o cansaço, né? É, a gente percebeu aí os atletas aí que já estão pedindo para sair. A Ciel já está pedindo para substituição, Gê Danilson. Eu acho que, assim, deve ser o tempo também. O tempo tá muito quente. E também é um costume também, Gê Danilson. De estar sempre jogando esse futebol nesses campos, assim. Que é um campo veloz. Com certeza. E também, por se tratar de uma final, né? Com certeza, são duas equipes com alto nível, bem qualificada. A intensidade é outra, né? Danilson, chama a atenção aqui também dessa jogadora, a número oito, a Suinara. Ela já tentou várias vezes aí. Vários chutes aí. O gol pega muito bem na bola. Então, hoje, o destaque hoje é essa equipe aí, a Suinara. Com certeza, Gê. É uma jogadora que já foi campeã aqui pelo Resenha, no futsal. É bastante importante na conquista, porque ela é uma jogadora que sabe finalizar bem. Sabe usar bem o corpo. E é um atleta já rodado aqui na nossa região, né? É isso aí, Gê Danilson. O atleta caiu ali. Escorregou ali. Caiu. Mas já está tudo ok. Tudo ok aí. Já se levantou aí. Atleta. Já está ok. É a número 14. Raimunda, né? Raimunda aí. Mas já está ok. Já cobrado. Dani, mata no peito. Está livre, Dani. Olha o chute de longe. Mais um chute dela, Gê Danilson. Pega bem na bola, Dani. Essa Dani aí, inclusive, já é uma parceira de longas datas, né? Já estudei com ela. Ela também, que já foi campeã aqui pelo Resenha. Pega bem na bola, defende bem. E é uma jogadora que defendeu bastante tempo a Abelhas Rainha, né? Que é uma equipe bem qualificada. E, com certeza, também, se der espaço para ela, ela leva bastante perigo. É isso aí. Dani. Olha o nome dela. Grande jogadora aqui do Resenha Futebol Clube. Vai tocando a bola. Sibeli. Para ela de novo, Dani. É, ela não pegou muito bem na bola, Dani. Já, já. Na hora que ela tocou na bola, já pensou. Foi mal. Mas, está de parabéns a Dani. Grande zagueira aqui do Resenha Futebol Clube. Aproveita também e fala também, Gê Guedes. Da Bemelão, em Valença, Piauí. Em nome da Bemelão. Meu parceiro de Deus. Toda a galera da Bemelão. Tudo que para a sua casa você encontra na bola da equipe do Império. Falta. Falta. Falta na Isabelle. É, Isabelle. A galera reclama. Queria aí que a bola continuasse normal, mas aí deu um toquezinho aí na Isabelle. E é falta. Uma falta perigosa para a equipe do Império. É uma falta perigosa. Falta perigosa para a equipe do Império. Claudiana. Bola fechada. Desvia na base. Boa Maria. Boa Maria. Falta aí. É, já marcou a falta aí o árbitro. Bora, sai o time. Sai. Já marcou falta ali. Saiu o time. Uma bola. A Dani. A carreira do copo. Vocês estão caminhando. Sobe o pé, sobe. Fecha a boca. É, Dani dando chutão, mas de longe. Já é, a goleirona aí não quis aí pegar essa bola. Uma bola perigosa. Uma bola perigosa aí. Onde a goleira aí dá o toquezinho ali e sai. E arremesso lateral. É, tem jogadora caída ali. Jogadora caída ali. Mas tá tudo bem, né? Com a mira, tá tudo bem, né? Na hora. É, Gidanilson. Vamos chamar aqui o Gidanilson. A atleta Sibela ali parece que se machucou. Vamos ver o que aconteceu aí, Gidanilson. Foi na hora da barreira, né, Genguedes? A bola bateu com bastante força no rosto dela. E teve uma parada técnica aí para que possa ocorrer o atendimento. E também as atletas aproveitarem também e tomarem aquela água, né, Gidanilson? Com certeza, uma hidrataçãozinha é sempre bem-vinda, né, Geng? É isso aí. Aqui com ele, Gidanilson. Academia Evendidina. A galera que frequenta a Academia Evendidina. Quero mandar um abraço para toda a galera que faz a Academia Evendidina em Barra da Alcântara, galera. Você que ainda não frequentou ainda, não conhece as instalações da Academia Evendidina, procura a Gidanilson ali no centro de Barra da Alcântara. Próxima igreja, viu? Próxima Rádio Ativa FM. Você que quer aí ficar em forma bonita, quer ficar daquele estilo, né? Procura o parceiro Gidanilson. Então, né, lá é qualidade, hein, pai? Lá é qualidade. Vamos lá, Estefânio. Estamos aqui na localidade de Riachão. A galera que está com nós aí no meio do mundo. Estamos aí chegando aos 32 minutos de jogo. 32 já minutos de jogo. É, vai ser dois tempos de 40, né? Estamos botando aí mesmo, é pesado com as meninas, né, Gidanilson? Três e dois minutos de jogo. Já levantou ali a atleta. É, chega a Ruane aí. Mais um chute errado aí. Ei, Ruane! Ei, Ruane! Mais um tiro de meta aí para a equipe do Império. Está chegando ali o paredão do Chalebral Júnior, meu parceiro Raulzinho. Daqui a pouquinho tem animação para a galera aí, ó. Daqui a pouquinho animação para a galera. Amigo, vou descer, rapaz. Como é que está a família? Vou descer. Tudo jóia, não é isso? Arremesso lateral. Já cobrado. Isabelle. Tenta um chute de longe. É, um chute de longe aí. Essa é a direção final aí de primeiro tempo até agora. Zero a zero jogo. Você que está acompanhando aí o canal Paymobile 2.0 até agora, ó. Zero a zero, ninguém a ninguém. Resenha Império aqui na localidade de Achão. Vamos lá, vamos lá para o segundo tempo. Segundo tempo de jogo. Resenha Império. Campeonato feminino. Fute 7 aqui na localidade de Achão. Vamos lá para o segundo tempo. Temos aí até agora zero a zero. Um toque de bola à equipe do Resenha. Raulani. Tenta um chute de longe. Pegar o zagueirão na Raimunda. Tira de cabeça. Pegar o Raulani. A bola travando ali com a Alexandra. E a bola sai da Nilce. Temos aí. Segundo tempo. Último tempo de jogo aí. Vamos lá. Para cima aí. Até agora ninguém é favorito. Com certeza, Jean. Agora vamos ver como é que as duas equipes vão se comportar em campo, né? Que teve agora um intervalo. Os treinadores aí conversaram com as duas equipes. E vamos ver quais as estratégias vão se sobressarrer. Mata no peito o Dani para a vitória. É. Travou ali com a Alexandra. É uma falta perigosa. Uma falta perigosa aí. Pegou aí a jogadora Dani aí. Uma falta perigosa. Mas... Está aí, né? Está de volta aí. Com a bola Dani. Dani para a equipe do Resenha. 0x0 o jogo, galera. 0x0 o jogo. Dani. Vitória. Dentro do chute. Toca para trás. A bola passa. Suinara. Pega bem também na bola. Raulani. Vem, 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 vem. Alexandra. Dá aquela furada ali atrás. A bola passa. Maciele. Pega Maciele. Dá o chute. A bola não passa. Raimunda ali atrás. Grande zagueira aí, Raimunda. É. Levou uma pancada aí. O árbitro está aí observando. Parece que está sangrando ali. É. O juizão está mandando aí dar uma olhada aí. Mas está ok. Né. Alexandra. Pessoal que estava sangrando aí. Vitória. Vai para cima. Faz o corte. Em cima de duas. Chega a zagueirona ali atrás. Tira. Nayara. Para Dani. Zagueirona com moral. Tira. Tira o gol. Tira o gol. Tira o gol. É. Marcou falta aí o árbitro. Marcou aí falta. Para a equipe. do Império. Raoni aí. Já toca na bola. Suinara. É para ela mesmo. Boa. Boa. Pega a Sibela aí atrás. Zagueirona. Boa. 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 A Dani ali atrás. Grande zagueira. Maria Clara. Tocando para a vitória. Vai para cima. Vitória. Tenta o chute. É. Chegou muito forte ali. Chegou muito forte. E fez a falta aí na goleira. Lani. Já Danielson. O jogo está começando a ficar um pouco nervoso. Agora segundo tempo. Chegando reto a final. O jogo está mais pegado. E agora, meu amigo. Todo mundo quer o gol. E vai para cima. Com certeza, já aumenta o nível de ansiedade. O nervosismo também. E. É. Se torna com que o jogo fique muito tenso. É isso aí. A torcida também fica a flor da pele aqui atrás. Né. Vai com a bola a equipe. Do Resenha. Maria Clara. Para a Roane. Taca para a Ciel. Pega a Raimunda ali atrás. Grande zagueira a Raimunda. Ali atrás. A briga boa ali atrás. Da Sibeli. E a Suinara. Vai ficar mais atrás. Tem espaço. E deixar chutar é perigo. Chega a Dani. É. É uma falta perigosa. Já é a segunda vez que essa Alexandra entra firme. Né, Gê? A gente já pensou que a Alexandra está a segunda vez que ela entra forte. É, Gê. Ela já demonstra bastante cansaço e já chega sem o tempo de bola. Ela é uma atleta bem competitiva, né? Mas a gente já percebe porque ela já está errando muito tempo de bola. Por conta do cansaço, né? É isso aí, meu parceiro. O Gê da Nilce fazendo todas as análises. Rayane. Tenta o chute. Bola mascada ali atrás. Esse canteio. Para a equipe do Império. Estefânio está aqui. Já pediu. Já pediu substituição. Gê da Nilce. Já pediu substituição aqui. A atleta. Alexandra. Me servou que ela está muito cansada. Pois é, Gê. Quando a gente está comentando, né? É um jogo bem truncado, né? É o normal. É esse desgaste físico. Vamos lá. Escanteio para a equipe do Resenha. Rayane. Toca errado, Rayane. Suinara. Será que vamos ter pênalti? Jean Guedes. Será que vamos ter pênalti? Maria Clara. Tenta o toque. Bola errada. Vitória. Recupera para a equipe do Resenha. Para ela, Dani. Em cima de duas. Pegar zagueirão ali atrás. Claudiana firme e forte ali atrás. Gira mais uma. Aí mesmo o lateral. Já cobrado. Rayane. É, a bola bate no braço. Segundei o árbitro. E é falta para a equipe do Resenha. Errou. Aí mesmo. Errou. Daí falta para a equipe do Resenha. Uma bola, Dani. Primeiro palo é o quê? Uma bola perigosa. Bola perigosa. E o gol. Gol. Da equipe do Resenha. GD Nilson. Que gol foi esse? Subiu lá no segundo palo e marca um golaço. E que golaço, viu, Jean Guedes? Que golaço. E parece a Sibeli, né, GD Nilson? A Sibeli sobe lá em cima e marca aí o gol para a equipe. Mas houve uma falta também ali, né, GD Nilson? Parece que houve um... Bateu a cabeça ali, atleta ali. Vamos ver aí. Jean Guedes, quem fez o gol foi a vitória. Atleta aí, que é reforço do Resenha, lá de Francinópolis. E houve um choque ali entre a jogadora Marciele e um atleta da equipe do Império. Tudo bem. Subiu muito bem a jogadora Vitória, né? Subiu bem aí e marca aí o gol para a equipe do Resenha. Colocando aí na frente aí a equipe do Resenha. Mas quis, cabeceada forte, né? Sem chance aí para a goleira Lani da equipe do Império. E marca aí o gol, né? Colocando aí a equipe na frente, a equipe do Resenha. E agora um para o Resenha, zero para a equipe do Império. E o jogo agora vai ser outro. A galera vai para cima agora. Com certeza, Jean Guedes, que a equipe do Império também é um time muito aguerrido, né? Mas nós já sabemos a qualidade do time do Resenha. E com certeza a gente sabe o quanto também que elas querem ser campeão. É isso aí. Vamos para o jogo, vamos para o jogo. Segundo tempo de jogo. A bola forte. É, a bola forte. Era para a Paula. E a bola sai. E apenas tiro de meta aí para a equipe do Resenha. Vai com a bola aí a equipe. É, muito forte aí a Dani. E a bola sai tiro de meta. Estamos aí chegando a oito minutos de jogo. Mais de oito minutos de jogo já no segundo tempo. 1 a 0 para a equipe do Resenha. 1 a 0 para a equipe do Resenha. Vitória. Vai para cima. Vitória. Olha o chute de longe. Vitória. Dianilson, vamos falar um pouco da vitória. Vitória agora se soltou mesmo. Vai para cima. Fez o gol e quer mais. Foi como a gente estava comentando, né, Jean Guedes. No começo do jogo, né, algumas atletas um pouco nervosas. É normal, né, porque se trata de uma grande final. Mas, aos poucos, elas estão se soltando aos poucos e mostrando a qualidade que a gente já conhece, né. Muito bem, colocações aí do meu parceiro G. Dianilson. G. Dianilson aí. Vendo aí hoje a grande final com Jean Guedes aqui na localidade de Aixão. Fute 7, feminino, né. Parabenizar aqui o meu parceiro Daya, né. Campeonato aí feminino aqui na localidade de Aixão. Hoje a grande final. Tem falta aí para a equipe do Império. A goleira está ali, pede aí dois na barreira. Melhor três. E manda fechar. Suinara pega bem na bola. Entra o chute. De longe. É, a bola passa. E apenas tiro de meta. Estamos chegando já a quase dez minutos aí do segundo tempo. Para a galera que está curtindo a gente pelo canal Paymobile 2.0. Olha lá que dá. Grande Rede Telecom. Alô, Grande Rede. Meu parceiro Ronaldo Sobreira. Mais de abraço. Em parceria com o canal Paymobile 2.0. Temos aí. Lateral para a equipe do Resenha. Rayane. É com ela. Vai jogar lá no chuveiro. Vitória. Fez o gol. Maria Clara. Faz o corte. Bela fita. Para a Raone. Está livre. Tem espaço. Vai tentar o chute. Vai tentar o chute de longe. Maria Clara. E tem pressa a equipe. Do Império. Suinara. Faz o corte. Sibeli. Pressão dela. Tauane. Gol. Da equipe do Império. GD News. A mulher fez o gol. Suinara. Marca o gol aí. Para a equipe do Império. Vem lembrar do que a gente vinha falando, né, Jean Guedes. É uma jogadora bastante perigosa. Se der espaço, ela capricha na finalização. É uma jogadora que finaliza bem com as duas pernas. E se deixar esses espaços, ela leva perigo. É isso aí. Faz o gol e empata o jogo. Empata o jogo aqui na localidade. E acham. A gente já falava dela. Suinara. Bate bem. Pega bem na bola. E marca o gol. Né. Para a equipe do Império. Agora empate o jogo. Vamos lá para o tempo aí. Vamos ver como é que está o tempo aqui. GD News. A gente sabia aí a quantidade de tempo. Vamos chegando a 11. Vamos chegar aos 12 minutos já de jogo. Do segundo tempo. Tem muito jogo ainda para rolar. Ainda tem muito jogo ainda. Até agora está empate. Não é empate o jogo. Maria Clara. Maria Clara e Paula. Pega a vitória. A bola não saiu. Pega a vitória pressionando aí. E arremesso lateral. Vai cuidar. Pé de calma. Pé de calma. Pé de calma. Lateral já cobrado. Dani. Braciele. A bola sai. Arremesso lateral para a equipe do Império. Empate o jogo. Um a um jogo. Lateral já cobrado. Sem brincadeira. Vitória. Joga para fora. Arremesso lateral. Arremesso lateral para a equipe do Império. Bora. Calma. Calma. Vai. 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 Sibeli. Vai para cima dela. Toca errado. É Suinara. Está sozinha. Tenta virar o jogo. Toca errado. Rony. Toca para a vitória. Vai para cima a vitória. Toca mais atrás. Toca para a Ciele. Toca para a Dani. Vai jogar no chuveiro o Dani. Bola fechada. Goleirão na tira. Pega bem na bola a Dani. Mais a defesa aí. A goleira. Lani. Arremesso lateral. Está de volta aí a Mariane. Está de volta aí aos gramados aqui do Riachão. E foi, Márcia. Está saindo sangue. Abelso já cobrado. Vitória. Maria Clara. Está livre. Toca errado. Raimunda. Toca para ninguém. Bora. Bora. Maria Clara. Em cima de dois. Tenta o chapeuzinho. Perde a bola. Dani. Domina de bola. Vai para cima dela. Está livre. Está espaço. Bola fechada. Vai. Toque de bola. Pressão. Pressão da equipe. Do Império. Bola fechada. Roane. A Dani está aí. Está caída aqui. No chão aqui. Acho que levou uma pancada aí. Vamos chegar aqui. Vamos chamar o Gê Danilson aqui. Para a gente falar um pouco de Gê Danilson. Observamos aí as atletas muito cansadas. Com certeza, Jean Guedes. Com certeza. É expressivo já. O desgaste físico. É uma partida bastante pegada. Jogo empate. Todo mundo querendo buscar o gol. Mas vamos ver o que acontece aí nesses minutos finais. Muita emoção. A gente observa. Muita emoção das duas equipes aí. Forte. Nessa final. As duas equipes aí estão empatando o jogo. Provavelmente permanece assim. Vamos ter pênalti. Vamos com a série de bola. A equipe do Resenha. Pei Mobi 2.0. Registrando tudo, tudo, tudo. Gatalinho dando um chutão para frente. Suinara. Se deixar chutar é perigo. Vai fazer o corte. Tenta o chute. De longe. De longe. Aplaudido aqui pelas suas companheiras. Suinara. Eguadane. Claudiana. Faz o corte, Claudiana. Suinara. Vai para cima. Faz o corte. Se deixar passar é perigo. Sibeli recupera para a equipe do Resenha. Rayane. Ela. Tromba ali atrás. Rayane. É o perigo. Pode ser o gol agora do Resenha. Chute. Pega a bola na bola aí. Rayane. E joga para fora. E apenas tiro de meta. A goleirona Lani. Observamos aí as atletas aí. Muito cansada aí. Mas não terminou ainda. Não terminou ainda. Tem muito jogo ainda. Vai, Dani. Para cima dela. A marcação forte. Nayara. Bola perigosa. Vai para cima. Driba uma. Driba dois. Chegando travando ali atrás. A Mariane. Erra o chute. A galera gosta. Joga para fora. Joga para fora. Joga para fora. Joga para fora. Arremesso lateral. Arremesso lateral. Mata no peito a equipe do Império. No domínio de bola. Equipe do Império. Bola fechada. Pega a Sibeli. Cortando mais um ali atrás. A imenso lateral para a equipe. A imenso lateral para a equipe. Do Rezenha. Vitória. Mas o corte chega travando ali. A atleta Isabelle. Joga para fora. Lateral. Já cobrado. Maria Clara. Dani. Vai tentar o chute. Mata no peito. Mata no peito Isabelle. Paula. Vai para cima. Chega forte. Ciel. Arremesso lateral. Arremesso lateral para a equipe. Do Império. Isabelle. Joga para frente. Chega cortando. Maléia Clara. Arremesso lateral. Aí no ataque a equipe. Do Império. Até agora. Empate o jogo. Jean Guedes. Empate o jogo. Arremesso lateral. Já cobrado. Vai tocar mais atrás. Bola fechada. É. Bola fechada. Vamos lá. Para o tempo aí. Gendelius. Vamos para o tempo aí. Vamos ver o tempo. Vamos analisar o tempo. Para a gente ver o que está tendo aí de tempo ainda. Para a gente. Está passando para a galera. Está mais chegando a 20 minutos de jogo. 20 minutos de jogo. Gendelius. Agora meu amigo. É aquela coisa. Quem fizer mata o jogo. Com certeza Jean Guedes. Faltando aí 5 minutos de jogo. Agora quem fizer o gol. Leva o título. Porque. Apesar que futebol. Tudo pode acontecer. Mas. A gente vê um jogo muito truncado. É isso aí. Jogo muito truncado. Gendelius. A bola fechada muito forte. Sai. E arremesso lateral. A galera está dizendo. Chuta pelo menos uma. Chuta pelo menos uma aí. Ele é Sibeli. Joga para fora. Mais um lateral. Galera apreensiva aí. Todo mundo apreensivo aí. O gol não sai. Até agora. Se permanecer assim. Vamos ter pênalti. Vamos ter pênalti. Flúvio. Vamos ter penalidades aqui. Na localidade de Aixão. Fute 7. Feminino. 2 mil e vinte e quatro. Organização meu parceiro. Daílto. Faz o corte. Manda seguir o jogo. Faz o corte bonito. Vitória. Driba um. Driba dois. Driba dois. Isabeli joga para fora. E arremesso lateral. E arremesso lateral para a equipe. Do Resenha. É a Sibeli. É a Sibeli. Vai jogar na chuveiro. Bola fechada. Daí a bola bate na vitória. Dava um pouquinho aí à frente. E sai apenas tiro de meta. A gente fala de quem? Jean Guedes fala da Gepiso em Valença, Piauí. Colaborador aí do Canal Pemobile 2.0. Gepiso fala também da Casa Bemelão em Valença do Piauí. Doutora Luana Galvão. Ali Geodonto está com nós também. Nessa parceria com o Canal Pemobile 2.0. Olha a Clara. Olha o domínio de bola da equipe. Do Resenha. A Uane está livre. Tem espaço. Toca mais atrás. Vitória. Maria Clara. Toca mais atrás com ela. Dani. Faz o corte. É Dani. Vai jogar no chuveirinho. Bola fechada. Solta a bola. A goleira pode sair. O gol. Gol. É do Resenha. Maria Clara é o nome dela. Faz o gol e vira o jogo. Chama ele GD Nilson para falar desse gol. GD Nilson. Eu falava. Se fizer o gol é capaz que mate o jogo. Porque fez o gol agora a Maria Clara. E se viu que jogada da jogadora Dani ali pela direita. E cruzou a bola para a Maria Clara. A jogadora finalizadora nata. A hastileira que já foi hastileira pelo Resenha aqui no campeonato de futsal. E mostrou muita frieza em sua finalização. Muito bem aí Maria Clara. Faz aí o segundo gol da equipe. Do Resenha. Coloca aí o Resenha com a mão na taça. Não é GD Nilson? Como a gente falou. Agora com certeza o Resenha tem time para fechar a casinha ali atrás. E segurar esse placar aí. Vamos lá. Cobar o tiro de meta. Dani. A goleirona Dani. Pegando mais uma jogando para frente. Já recupera. Vitória. Para a equipe do Resenha. Tenta o drible. E a bola não passa. Chega a Ciel. Vai para cima. É o chute muito forte. Sai. Vamos para o tempo Flúvio. Vamos chegando aos 24 minutos aí do segundo tempo. Se for 25 só falta um minuto aí. E os acréscimos aí do árbitro. Vamos ver aí o que vai dar o árbitro aí para finalizar. Foi combinado aí com as duas equipes aí. Colocou um tempo aí de 40, né? Porque chegaram um pouquinho atrasadas as equipes aí. E o tempo parece que vai ser 25. Tem falta aí. Tem falta para a equipe do Império. Na reta final uma bola dessa no chuveiro é perigo, hein? Botando aí apenas um minuto aí para o tempo final. Ora aí os acréscimos do árbitro aí. Vamos lá. Se sair um gol agora vamos ter pênalti. Se sair um gol agora a gente vai ter pênalti. Já já chamo ele. Ajeita com carinho é a Claudiana. Pega bem na bola. Vai jogar lá no chuveirinho ali, ó. Está mandando fechar a casinha aí a goleirona. Taline. A Claudiana pega bem na bola. Autorizou o árbitro. Bola fechada. Bate na barreira. Joga para fora. Joga para frente. Vale título. Título do Fute 7. Aqui na localidade de Achão. Tenta um chute aí. Chega a Dani. Jogadora caída ali. Vamos ver o que vai dar o árbitro aí. Jogadora caída. Vamos lá. Enquanto isso a gente fala aí. Da grande rede telecom, né? Grande rede telecom de internet. Você que não tem da grande rede, né? Pode contratar a grande rede aí. Parceria forte aí com o Jean Guedes e também com o Stefano Peimobile 2.0. Também da minha amiga Glaucia Net Telecom, né? Internet em Barra da Alcântara. Pior aí você que precisa de internet também. Chama aí. Ana Maria e Anderson. Glaucia Net Telecom em Barra da Alcântara. Vamos lá. Aí mesmo o lateral já cobrado. Aí a bola sai. Eu acho que agora o Juizão vai para o meio do campo. Acho que pode ser a última bola. Pode ser a última bola do jogo. Já está um pouco escuro, né? Mas vamos lá aí. O Juizão não subiu aí o acréscimo. Não sei se vai dar algum acréscimo aí o árbitro. Vamos lá. Dani. Bola fechada. Rayane. É a marcação forte ali atrás da zagueirona. Leninha. Final de jogo. Campeão aí. A equipe do Resenha. Campeão é a equipe do Resenha. Vamos chamar aqui meu parceiro GD News. Vamos lá e falar dessa conquista, GD News. Mais uma vez aí o Resenha mantendo os seus dois anos de invencibilidade. E confirmando aí o favoritismo. E cerramos aí, GD News. Um grande jogo aí. Um grande jogo aí. Bem disputado. Estava empate o jogo. Saiu agora. Saiu agora aí. Esse gol na reta final. Mas está de parabéns a duas equipes. Com certeza, G. É um jogo digno de uma final. Um jogo bem disputado. Um jogo bem leal, né? Como vimos. Um jogo bem truncado. Mas duas equipes que vieram com a sede da vitória. Tudo bem. G. Danielson, quero agradecer a você aqui por estar comigo aqui hoje. Nessa final do Futebol 7. Para a gente estar levando aí para o mundo aí. O futebol feminino, né? O futebol aí de arte. Vimos aí belos gols, belas jogadas. Com certeza, Jean Guedes. E aí como a prova de que a população gosta é o público aqui presente, né? Como a gente podemos ver. E também não deixa de ser o entretenimento aqui nesse feriado, né? E se torna algo que o público saia de suas casas para vir prestigiar esse grande evento. E também, G. Danielson, a mostrar também a arte de algumas jogadoras aí. Aliás, de todas. Que todos deram sangue aí. Se esforçaram, né? Destacando aí a Dania, a Suinara. Mas está de parabéns a todo mundo. Com certeza, a gente observou, né? Que a equipe do Resenha é uma equipe que estava bem focada no decorrer aí. Fazendo bastante seus treinos de preparo físico. Para enfrentar a grande equipe que veio do Império. Que também a gente sabe que tinha bastante jogadora qualificada. Tudo bem? Eu estou com ele, G. Danielson. Canal Móvel 2.0. Pessoal, nós estamos aqui no Riachão. Hoje é a final do Campeonato Futebol 7 feminino. Tivemos aqui um grande jogo entre Resenha e o time do Império, né? Resenha campeão por 2x1. Estou aqui com a jogadora Dani. É uma grande jogadora destaque aqui do time. E vai lá dessa conquista, Dani. Mais uma conquista. Boa noite. Foi suado, né? Graças a Deus a gente conseguiu o nosso objetivo, que era ser campeã. Graças a Deus todos os jogos invictos. Hoje o jogo foi difícil. Foi cada uma final, né? 2x1. Mas, graças a Deus a gente impõe o nosso jogo. E conseguimos fazer o gol. O segundo e sair com a vitória. Dani, está com você que você fez, além de jogar bem atrás, né? Na zaga, você deu uns dois ou foi três chutes aí. Por pouco não faz o gol. Pois é, rapaz. Hoje eu não fui feliz nas bolas, né? Uma foi no travessão e as outras metas da goleira. Mas, graças a Deus, conseguimos ajudar o time a ser campeão. Eu falava a Dani. Eu só quero dizer para vocês, fãs incubados, que nos aguente. Que a gente ganhou mais uma. Graças a Deus. Dani, eu falava, durante a nossa transmissão, que você veio de Ipiranga, né? De Ipiranga. E veio aqui para jogar a PEC Barra da Alcântara. Parece que era de Barra da Alcântara. Jogou, deu sangue e propôs a sua equipe. Ah, com certeza. Graças a Deus, toda a camisa que eu visto, eu dou o meu melhor para ajudar a equipe. E quase nem disse que eu já sou de casa, que já está com alguns anos que a gente joga aí. E, como eu sempre falo, aqui na região eu só jogo se o resenho não tiver, porque é um time que eu amo de paixão mesmo. E como a Ana disse, o pessoal disse que eu já sou de casa. Dani, parabéns, viu? Para agora comemorar. Com certeza. Obrigada aí você. Você é um grande amigo aí, um grande incentivador do futebol feminino e a gente só agradece. Deixa o convite aí para os festejos e a festa de Ipiranga. Vai lá. Dia 15 de dezembro é o aniversário de Ipiranga e tem lá, vai ter seu desejo. E Vitor Meira, a gente convida todos aí da região para marcar presença. Serão todos bem-vindos. Bora para lá, galera. Pressão, hein? Hoje estamos no Riachão, ó. Resenha, campeão. Agora comemorar. Com certeza. Obrigada aí a todos aí que torceu pela gente. Vamos lá. Flúvio, móvel 2.0 chama. Bora lá, meu povo. Bora lá. Nós estamos aqui, ó, na localidade de Riachão. Hoje é a final do campeonato futebol feminino. Hoje tivemos o jogo Resenha e Império, né? Estamos aqui com essa jogadora aqui do Riachão. Ela quer falar. Vamos lá. Sim. Boa noite, Ian. Boa noite a todos do canal. Eu estou querendo falar e falar que eu estou indignada com uma situação que vem acontecendo nesse campeonato. Primeiro, teve um jogo aqui na semifinal que foi deixado a jogadora Jair jogar na semifinal. Quando chega agora, eu não sei o que aconteceu, que não deixou ela jogar na final. Será que isso é justo? Será que isso está certo? O que a organização vai falar sobre isso? Porque se fosse errado, primeiramente, quem era para estar jogando aqui não era o time do TAN, que era o time lá do Mocampo, né? Ou da Santa Rosa, que eu não sei qual é o lugar exatamente que é o time. Por que ele deixou e não fez nenhum julgamento sobre isso? Essa é a sua indignação para hoje? Estou. Estou indignada porque a jogadora Jair usa veio e, infelizmente, não deixaram jogar. Sendo que ela jogou a semifinal. Por que não jogou a final? Você está revoltada, né? Não, não é questão de ser revoltada. É questão, é questionamento. Por que ela jogou a semifinal e, na final, ela não pôde jogar? É sobre isso. Eu estou questionando a organização. Muito bem, Eliane. E quero parabenizar as meninas do Resenha por serem vitoriosas. Eita, está dado o recado? Está dado o recado. E fica o meu questionamento. Por que? Na semifinal, uma jogadora pôde jogar e, na final, não pôde. Eu quero saber o porquê. Que a organização fez isso. É sobre a organização. Muito bem, Flúvio. Isso aí é com ela aqui, Eliane. É isso aí. Estamos aqui no Riachão. Terminou agora há pouco a grande final do Fute 7 Feminino. E a Resenha é campeã. Estou aqui com a Sandra, torcedora, mãe de atleta. Sandra, mais uma conquista. Mais uma conquista, Eliane. Graças a Deus. Quero agradecer, primeiramente, meu Deus. E agradecer todas as pessoas que nos apoiaram. Agradecer o Daia pelo ter chamado o convite, né? E quero dizer, Eliane, que o jogo é uma brincadeira. Não precisa briga, não precisa crítica, não precisa fustílio. E eu quero dizer o seguinte. Se nós ganhamos, nós temos que comemorar, né? E hoje foi uma grande final. Estava todo mundo nervoso porque tinha muita crítica. Mas confiamos no nosso Deus. Não fomos para a Macumba. A Macumba de nós foi Deus, Nossa Senhora. E o esforço dessas meninas. E eu quero dizer que eu sou a mesma pessoa. Estarei aqui presente porque o jogo é um tipo de esporte. Né, Jean? Se você ganha, eu vou lhe respeitar você comemorar. Se eu ganho, acho que você tem que me respeitar. Eu comemorar da forma que eu quiser, como eu quiser. Porque nós ganhamos, né? E hoje, graças a Deus, nós ganhamos. E estamos aqui. Quero brincar. Não tenho raiva de ninguém. Não falei de ninguém. Vamos brincar e esperar o próximo. É campeão. Campeão. Resenha, meu amor. Quero agradecer, Jean. Meu irmão que está lá em São Paulo, que nos ajudou. Minha irmã que está em São Paulo. Minha irmã que está em Brasília. Meu compadre Antony, que está em São Paulo. Sempre firme no Resenha, nos patrocinando, nos ajudando. Então, essa vitória de hoje não é só nossa que estamos aqui. É para todos nós que estamos juntos com o Resenha. Obrigada. Beleza, Sandra. Bora lá, meu povo. Nós estamos aqui na comunidade de Aixão. Hoje, a grande final do Campeonato Fute 7 Feminino. E hoje, um grande jogo entre... Grande final, né, Jean Guedes? Grande final entre Resenha e Império. Estou aqui com a Rayane, grande jogadora do Resenha. Mais uma conquista. Campeão pelo time do Resenha. Isso aí, Jean Guedes. Boa noite. Quero só agradecer aqui a Deus. Agradecer a nossa torcida. Que, graças a Deus, é muita gente. Eu sei que tem muita gente contra a gente aqui. Que estavam falando muita besteira. Estou sendo contra, mas sempre tem. Sempre tem. E eu só tenho a agradecer a galera que está do nosso lado. Agradecer a cada menina que veio jogar no meu time. Que é a menina de regeneração que vieram. A galera que estava aqui apoiando. E é isso aí. Mais uma final. O Resenha é um time grande, sim. E a gente conseguiu chegar em mais uma final invicto, graças a Deus. Jogando muita bola. E, graças a Deus, conseguimos mais um título. E foi aqui, ó. Foi no terrão. Foi jogando bola. Foi batendo boca, não. Que o Resenha entra em campo. É para jogar. E a gente é campeão mais uma vez. Tem que respeitar, hein? Tem que respeitar o Resenha. Nem que não queira. É nem que não queira. O Resenha é o Resenha. Então é um momento de comemorar, né? É assim. Vocês conseguiram aí. Não foi um jogo fácil. A gente observou que não foi um jogo fácil, né? Não podemos tirar o mérito também da jogadora do Império. Também jogaram super bem. Mas vocês aproveitaram melhor as oportunidades. Fizeram o gol e é campeão. É verdade, Jean Guedes. Mas, como você falou, parabenizar a outra equipe. Porque elas jogaram muita bola. Foi uma grande final. Foi um jogo digno de final. Foi um jogo duro. Um jogo pegado. Mas, graças a Deus, a gente saiu com resultado. E só parabenizar a minha equipe. Parabenizar a outra equipe também. E é isso aí. E agora é comemorar. Agora é comemorar. Vamos que vamos. Vamos Resenha. Resenha, campeão. Amei. Vamos lá, galera. Chama a Flúvio Móvel e 2.0 em Iachão. Final do campeonato. Chama. Amei. 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 E aí